Olha só, um menino de 7 anos com necessidades especiais foi resgatado enquanto os pais bebiam tranquilamente numa distribuidora de bebidas. Para dar detalhes desse caso agora, eu vou conversar com a conselheira tutelar que participou dessa ocorrência, Célia Maria Fernandes. Célia, bom dia para você, obrigada pela participação. Essa foto desse menino, que eu acho que claramente está desnutrido, passava fome, me deixou estar recida. Essa era a situação da criança quando vocês encontraram? Bom dia, sim. Essa é a situação da criança quando a gente encontrou. Meu Deus, Célia, me conta aqui uma coisa. Como que vocês chegaram a esse caso? A gente chegou a esse caso numa ligação do segundo tenente do 8º Batalhão de Aparecida, tenente Araújo, que ligou no telefone do plantão informando que havia uma necessidade de o conselho estar numa casa onde havia uma criança com necessidades especiais numa situação de desnutrição de vida ou morte. Foi essas palavras que eu recebi a ligação. E aí vocês chegaram lá, a criança estava sozinha. Como é que vocês conseguiram entrar? A polícia já tinha entrado na casa? Sim, eles estavam com policiais já. A polícia já tinha entrado e estava só aguardando o conselho tutelar para fazer o resgate dessa criança. E aí vocês encontraram os pais? Encontrei os pais depois com os policiais. Com a mãe, né, na verdade. Só a mãe. Eu conversei só com a mãe. O que ela disse, Célia? Ela falou assim que não havia situação de risco para a criança. Só isso que ela me disse, que ela me reportou. Mesmo a criança nesse estado, ela disse que não havia? Mesmo a criança nesse estado e sozinha na casa, né? Se não fosse os policiais estar ali juntamente com a criança, até eu chegar, a criança ainda estaria sozinha. Ô, Célia, os policiais disseram como que eles chegaram até essa casa. Foi alguma denúncia anônima? Sim, eles receberam a denúncia, né, uma ligação informando que havia uma criança na casa sozinha abandonada. Meu Deus do céu. Provavelmente a pessoa que denunciou que tinha essa criança sozinha na casa nem sabia que a criança estava nesse estado, né? Se não teria denunciado antes. Por isso que eu digo sempre que nós precisamos denunciar. Qualquer suspeita que você tenha, denuncia. Se a criança ficasse mais tempo nessa situação, talvez nem sobrevivesse. Porque, Célia, ela foi encaminhada provavelmente para a humanidade de saúde. Essa criança... O que esse menino falava, Célia? Ele chorava? Ele estava assustado? Qual que é a situação dele? Sim, ele estava muito assustado, né? Ele não fala. Ele não fala, ele estava muito assustado. E, assim, ele não estava entendendo a situação ali. Pessoas diferentes, né, do lado dele, né? Ele estava muito assustado. E, porém, ele não fala. Não fala pela necessidade especial que ele teve, né? Sim, ele foi encaminhado, né, para o abrigo e lá foi tomado as devidas providências. Meu Deus, gente, olha, o coração da gente aperta. Eu tenho certeza que o seu também, assim, ó. Despedaça, você, telespectador, de ver uma imagem como essa. Um menino de 7 anos, uma criança, gente, não pode ficar sozinha. Um menino de 7 anos com necessidades especiais, ou seja, né, provavelmente com uma série de limitações. Ele anda, Célia? Ele tem alguma deficiência física ou não? Ele não anda, né? Eu peguei ele no colo, ele não anda. Ele é muito magro, ele não anda, ele não fala, né? Então, assim, é muito difícil a situação que essa criança estava vivendo naquela situação. E informando, né, eu quero falar para a comunidade, porque não é só dever os policiais, talvez, fazer uma ligação. Não, diz que sim, os vizinhos, a comunidade, é um todo, para salvar as crianças do Brasil. Isso estava acontecendo pertinho de nós, em Aparecida de Goiânia. Isso é inadmissível. É, e se a criança está nesse estado, Célia, há muito tempo, pelo menos, esse menino, ou não estava sendo alimentado da maneira correta, enfim, né, ou estava sendo ali abandonado em casa. Então, as pessoas têm que denunciar, eu digo isso sempre aqui, faça a denúncia, seja para a Polícia Militar, para a Polícia Civil, 190197, ou o Conselho Tutelar, diz que sim, para você denunciar qualquer tipo de abandono, de descaso, de maus tratos, você pode denunciar e deve, é uma obrigação nossa, principalmente com as crianças e adolescentes.